Vamos falar sobre cidadania agora. O assunto, trotes. A prática danosa cresceu durante este período de isolamento social e pandemia, mas é importante lembrar que trotes são crimes e que os responsáveis podem ser punidos com prisão. De todas as ligações recebidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, 1% é formado por trotes e ambulâncias que são enviadas, mas o que pouca gente se dá conta é que a cada veículo enviado pode representar uma morte de alguém que ficou sem atendimento. A incidência dos trotes hoje é uma incidência relativamente pequena, apesar do transtorno que causa, com o nível de divulgação do serviço, o nível de encerramento dessas ligações de trotes quando eles são inicializados, isso tem feito com que essa quantidade seja bem pouco representativa. Menos de 0,5% das ligações advém de trotes, porque a grande maioria das vezes, no primeiro contato, as perguntas que são feitas bem contundentes do ponto de vista de tentar focar no pedido de uma ocorrência real, a pessoa acaba desistindo. O SAMU de Teresina possui oito viaturas de suporte básico, três de suporte avançado e quatro motolâncias para atender toda a população da capital. Mas, para que eles sejam encaminhados, é preciso passar por uma triagem bem feita no atendimento por telefone, para evitar uma chamada falsa. Se deve ligar para o SAMU toda vez que se pensa ter ali um quadro de uma urgência médica. A população tem que estar atenta para o seguinte, eu não preciso eu selecionar quando eu vou ter um socorro. Eu opto por fazer uma ligação sempre que entendo que há uma urgência médica. E ouvir este serviço que tem médicos, reguladores, especialistas em colher informações e tomar uma decisão de prioridade de urgência ou não. Então, eu faço uma avaliação momentânea, entendo que preciso de um socorro médico, eu faço a ligação para o 9-2. Não necessariamente essa ligação, ao final, será convertida num envio de ambulância. E ainda falando em chamadas falsas, o corpo de bombeiros registrou um aumento nos trotes durante a pandemia. E um caso recente chamou a atenção. Uma pessoa ocupou a linha por pelo menos 9 minutos, sem necessidade. Nesse período de pandemia, ela aumentou um bocado. Acho que as pessoas ficam mais tempo em casa, ociosas, principalmente as crianças, sem irem para o colégio. E acabam vendo nessa atitude de passar trotes, uma diversão, uma brincadeira. Inclusive, no meu serviço, uma pessoa ligou e ficou ocupando a linha durante 9 minutos, ocupando a linha de emergência 193 durante 9 minutos, enquanto estava entrando, enquanto tinha entrado uma ocorrência real de acidente automobilístico entre carro e moto. E uma das estratégias dos atendentes da central de atendimento é justamente verificar quando as linhas tocam, várias linhas tocam, é indício de que a ocorrência é real. Ao ligar para o corpo de bombeiros ou qualquer outro serviço de emergência, o seu número vai estar identificado aqui na chamada. E se for uma ligação enganosa, como por exemplo, os trotes, você pode ser penalizado. Se a equipe for ao local falso, a pena pode ser de 1 a 6 meses de prisão. Existe uma lei, inclusive estadual, que pune, que torna isso crime, é um crime. E aí a pessoa que passa trotes, ela pode ser punida penalmente. E no caso das crianças, lógico, quem responde são os pais.